Natan Rios, o velha da pisada Tá bom amor, onde é que nós vamos ficar? Calma amor, que eu tenho um bom lugar E aí bebê, isso aqui tá bom demais hein E aí bebê, que delícia demais hein E se nem amor, se nem amor, ótimo pra gente namorar hein E se nem amor, se nem amor, ótimo pra gente se beijar Ai que momento, que eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história, entre eu e você E aí levei, isso aqui tá bom demais hein E aí bebê, que delícia demais hein E se nem amor, se nem amor, ótimo pra gente namorar hein E se nem amor, se nem amor, ótimo pra gente se beijar E se nem amor, se nem amor, ótimo pra gente namorar hein E se nem amor, se nem amor, ótimo pra gente se beijar Grava de boa e falei amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Tá bom amor, onde é que nós vamos ficar? Calma amor, que eu tenho um bom lugar E aí levei, isso aqui tá bom demais hein E aí bebê, que delícia demais hein Ensine amor, ensine amor, ótimo pra gente namorar hein Ensine amor, ensine amor, ótimo pra gente se beijar Ai que momento, eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história, entre eu e você E aí levei, isso aqui tá bom demais hein E aí bebê, que delícia demais hein Ensine amor, ensine amor, ótimo pra gente namorar hein Ensine amor, ensine amor, ótimo pra gente se beijar Ensine amor, ensine amor, ótimo pra gente namorar hein Ensine amor, ensine amor, ótimo pra gente se beijar Alô seu papai, sucesso Sextouro Bota pressão papai Sextouro e o móvel RD3 Ao vivo Nossa pegada Alô Danilo Produções Tamo junto misturado Natan Rios O Vera da Pisada Em nome de mix, matões, presentes Para importar Tamo junto e misturado nessa pegada Tudo parecia, mas não era sonho Tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existiu e eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existiu e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era sonho, tudo era real Quando topo os seus olhos giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, minha linda Cinderela Isso é sucesso ao vivo, falando de amor Balança papai Natan Rios, o Vera da Pisada Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada, da roupa pela casa Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada, da roupa pela casa Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Essa é a pegada da Dan Rios ao vivo Pra balançar Toca no paredão Alô DJ Barrinha Alô DJ Vinícius Segura o paredão Playmaster Natan Rios O Vera da Pisada Bora balançar Essa é a pegada da Dan Rios ao vivo Sacó, sacó Falou, seu papá A vaquejada tá rolando Os paredão já tão tocando As novinhas tão descendo E os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Com a sua butina de couro Com a sua canega na mão O chapéu tá na cabeça E as minas tão no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Sacó, seu menino! Vamos lá estourar Em todas as vaquejadas do Brasil A vaquejada tá rolando Os paredão já tão tocando As novinhas tão descendo E os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Com a sua butina de couro Subo a caneca na mão O chapéu tá na cabeça E as minas tão no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Fala, fala, fala Isso é a pegada Isso é Natan Rios ao vivo Estúdio RB3 Fala papai Alá azar rato Natan Rios, o velha da pensada Balança, balança, para o perigueteiro Essa é a pegada do Natan Rios ao vivo Estúdio RB3, essa é a pressão Eu chego na balada, o Gasson já me conhece Comigo é mulherada e cachaça derramada Eu chego na balada, o Gasson já me conhece Comigo é mulherada e cachaça derramada DJ Saltabatida, não deixe o baile parar Gasson me abasteça, não deixe o copo secar DJ Saltabatida, não deixe o baile parar Gasson me abasteça, não deixe o copo secar Um litro de uísque bota aqui na minha mesa Mulherada já chegou, não quero ver tristeza Um litro de uísque bota aqui na minha mesa Mulherada já chegou, não quero ver tristeza Vem comigo! Ei, 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 ei Sou biriteiro, sou cachaceiro Ei, 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 ei Tô na balada, meu negócio é beber Ei, 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 ei Sou biriteiro, sou cachaceiro Ei, 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 ei Tô na balada, meu negócio é beber Eu chego na balada, o Gasson já me conhece Comigo é mulherada, o Gasson já me conhece Comigo é mulherada e cachaça derramada DJ Saltabatida, não deixe o baile parar É só me abasteça, não deixe o copo secar DJ Saltabatida, não deixe o copo secar Um litro de uísque bota aqui na minha mesa Mulherada já chegou, não quero ver tristeza Um litro de uísque bota aqui na minha mesa Mulherada já chegou, não quero ver tristeza Comigo! Ei, 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 ei Sou biriteiro, sou cachaceiro Ei, 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 ei Tô na balada, meu negócio é beber Ei, 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 ei Sou biriteiro, sou cachaceiro Ei, 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 ei Tô na balada, meu negócio é beber Sacode! Isso é suí! Alô, DJ Clayton! De presidente do Ante Maranhão, estamos juntos e misturados! Natan Rios O velha da pisada Te deixo louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido! É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter putaria Comigo assim, ó! Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vai! Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vem novinha! Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 vai Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Fim da vida Essa é a pegada da Tannis, papai Alô, eu, patrão de Unimar Parego do Magreto Grato do Jató da Maranhão História que é sucesso, papai Te deixo louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido! É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Vai Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Vem, novinha Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Vai Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Fim, novinha Essa é pra chorar no paredão Sete, a música Alô, El Chico Divulgações Na minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seus desejos Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me encantou Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi se iludir Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi se iludir Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Na minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu amor Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou 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 A rocha na cara que era fake news Sanatan Rios ao vivo Fernando FD Ventos São Domingos Maranhão Nativa FM Maron Produções Colinas Maranhão Tamo junto e misturado Toca que é sucesso meu patrão Natan Rios Natan Rios O Fera da Pensada E esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com o escaiudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Deixa ele vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor E esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com o escaiudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Deixa ele vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Sucesso meu padrão já pegado Em nome de estúdio RB3 Estúdio Móvel Travando tudo ao vivo Nathan Rios O Vera da Pinsada Em nome de Gazucson O DJ Clésio Atene O mais estourado tocantins Se eu olhar no meio Quando a gente se encontrar Você fica besta Se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber Então vou te dizer Você tá beijando uma boca Que não é sua Abraçando um corpo Que nunca foi seu Ele tá te iludindo Só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Eu olhava nega quando a gente se encontra Você fica besta, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu Porque seu coração é meu Bora balançar! Se apegado ao vivo com o Natan Rios Estúdio Móvel RB3 Travando tudo ao vivo Para lá pegar Alô meu patrão Rosalino Alô que toda é do Mozã Natan Rios, o Vera da Pisada Alô minha vaqueirama de todo o Nordeste Essa é pipoca, essa é estouro Para meu Nordeste Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Tem jeito de uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela montou no meu cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Tem jeito de uma princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tão bem Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no meu cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ô 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 Vem nessa pegada Simbora, Parque do Lago do Boi Em Palmas do Alcantins Alô, Doutor Estênio Poxa, meu raqueiro O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde falta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde...